Porque as famílias eram a maneira que tinham de encher a barriga dos filhos. A filosofia não te alterou uma visão cósmica do mundo? Não, cósmica sim, mas cosmos é uma expressão grega que quer dizer universo. Quer dizer, cósmica sim, precisamente a filosofia ajuda a compreender um mundo sem Deus. A filosofia ajuda a compreender um mundo sem mitologia. Mas também ajuda a compreender a existência de Deus, porque é que ele existe? Claro, claro, claro. A existência de Deus enquanto entidade criada pelo homem. Mas atenção, há uma filosofia cristã e há uma filosofia religiosa, que é preciso estudar. São Tomás da Quino, Santo Agostinho, há muitos. São Pedro Abelardo, quer dizer, mas há uma corrente filosófica. A filosofia é, por definição, se quiseres, filosofia, quer dizer, os amigos da sabedoria. A filosofia não é os amigos da fé ou do acreditar. Se tu tivesse uma porta fechada com algo lá dentro que eu não veja, tu podes dizer, acreditas que está lá alguma coisa? Se me jurares que está lá alguma coisa, eu acredito. Passa a acreditar. Ou não. Dependendo se confio em ti. A religião conseguiu fazer isso, que é fazer com que as pessoas acreditem em algo que nunca viam. É a história do gato na caixa, não é? É extraordinário. A história do gato. É mais ou menos. Mais ou menos isso. É que neste caso eu acho que não há mesmo nada, percebe? Dentro da caixa. Mas a religião consegue fazer-te acreditar em algo que nunca viste nem há uma única prova. Mas que é um conceito sublime. Não é bonito. E não é uma forma bonita de materializar às vezes tanta coisa que nós precisamos que ganhe um corpo? É uma forma... A própria ritualização é importante. Os rituais religiosos existem, ainda bem que existem, são necessários, mas... A ritualização, os rituais, que não são só religiosos, qualquer ritual, eu acho que é interessante a ritualização. Porquê? Porque se há coisa que tu não podes acelerar neste tempo de aceleração, em que tu tens aberto o telemóvel e estás permanentemente a ser solicitado para... Eu dou por mim às vezes. Vou buscar o telefone do Unas para lhe ligar e de repente esquece-me do que é que vou fazer porque está um gajo a explicar, não sei o quê. Mas depois faço assim e está uma sujeita a passar a ferro de bala. E o Unas já foi à vida. E o Unas já esqueceste o Unas. O que é que eu vim fazer aqui? E esse tipo de solicitação permanente desfoca-te de muita coisa, nomeadamente do usufruto do tempo. O tempo deixou de ser o que era, não é? O desaparecimento do livro, para mim, é preocupante. A narrativa da continuidade. Leres um livro que te demora duas semanas a ler, permite-te mergulhares no livro, estás lá dentro, empatizares com os personagens... É ele próprio um ritual, não é? De mergulho, não é? Naturalmente. E isso é o ritual. Mas se há... E no entanto o livro passou, foi substituído por muita da narrativa rápida da internet, nomeadamente os resumos, não é? Ler os Lusíadas resumido, não é? Quer dizer, é uma coisa absurda. Mas há coisas que tu não podes acelerar. E o ritual é uma delas. Tu nunca viste um ritual no casamento ser feito... Tá, 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 tá. Ora bem, o que é que nós estamos aqui a fazer? Casar, casar? Quer casar? Concorda? 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 Ok, vamos embora. Está bem, e agora vamos dizer outra coisa. Se casar pelo civil, sim. Ou, exato. Não é? Que aí não há ritual nenhum. Não sei. Não, também há um ritual. Há esses rituais... O ritual não tem que ser uma palavra associada ao processo religioso. Nós todos temos rituais. Não, mas acho que é sacralizar um momento que deve ser... Que deve... Ao qual se deve dar uma importância, não é? Eu não sei se tu tens rituais. Tu tens rituais. Pessoais, teus. Compradamente idiotas, banais. Não são. Conta-me. Talvez até não são. Por acaso, tiveste bem. Por acaso, tiveste bem. Porque eu acho que qualquer ritual nosso não é idiota. Não é idiota. Sustenta-nos na... São rituais... Por exemplo, no palco, ou antes do palco, não tenho nenhum ritual. Nada. Eu só quero água no camarim, umas toalhas brancas e que não me foda um juízo. É um ritual de carasso. Mas isto já devia ser, isto já devia estar... Há pessoas que há... Sim, sim. Vem as pregir com a água dos santos e... Não, mas por exemplo, a forma como tu acordas o dia, como começas o teu dia, tens algo habitual? Tenho. Que possas partilhar? Que queiras partilhar? Infelizmente... Infelizmente, outro dia vi que as pessoas que acordam e pegam no telemóvel já estão meio caminho andado para a doença mental. Portanto, eu estou a caminho disso. E eu quero mesmo exterminar aquela coisa de instintivo pegar no telemóvel. E a primeira coisa que faço, para além dessa, e prometo que vou deixar, sr. Toro... Mas esse ato de contenção é ótimo. É horrível. É horrível. Nós não precisamos disso. Pois não. Precisamos disso. É naturalmente tomar um pequeno almoço, que é uma coisa muito frugal. Eu tento ter uma alimentação saudável. E depois, desporto. Que é uma coisa que eu sei que tu também fazes. Aliás, notas. E fazes muito bem. Porque é uma forma maravilhosa, pá, de enganarmos as células que estão aqui dentro. Esta degradação, esta degradação. As células lá dentro são a dizer, é pá, final o gajo não tem 63 anos, pá. Peraí, tu já deixaste de funcionar, olha que ele não deixou, pá, continuou. E é brutal, quando acabo de treinar, pá, a parte aeróbica, há uma injeção, como tu sabes, de endorfinas. Sim. De dopaminas e demais. De dopamina. Que te dá ímpeto para o resto do dia, não é? Tu meditas ou não? Não. Não tens curiosidade em começar a ser parte. Não consegui ainda chegar a esse capítulo, pá. Mas bebo demasiado café, acho eu, para meditar. Mas gostava porque... E as dimensões tuas da alma, que se calhar não irias. Não sei, estou só aqui a... Não, e já pensaste nisso, mas teria que ser uma coisa a sério, sabes? Teria que ser uma coisa a sério, pá. Eu, nos anos 80, tive um esgotamento, um froz. Aquilo que hoje se chama burnout, não sei porquê, mas se chama-se esgotamento. Uma coisa froz. Eu dava aulas em Lisboa, dava aulas no Porto, tocava, contrabaixo era, contrabaixo isto, andava de um lado para o outro e, de repente, tive qualquer coisa que deixou de funcionar bem e comecei a ter ataques de pânico. E tive o meu primeiro ataque de pânico num avião, foi uma coisa tremenda. Depois comecei a associar o avião ao ataque de pânico, deixei de voar e tive um ano fechado em casa. Não consegui sair, tinha agorafobia. 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 Fui, felizmente, encontrei um médico sábio, sabes, daqueles médicos... Sensatos. Sábio, sim, claro. Mas daqueles médicos da velha guarda. Ele era filho do grande Jaime Cortesão, historiador e fundador da República, não é? Sim, sim. Ele chamava-se Zuzar de Cortesão. Era um médico de uma sabedoria imensa. E ajudou-me muito. E uma das coisas que ele me disse nessa altura foi, vai... Pedro, vai jogar golfo. Estamos a falar dos anos 80. Vai jogar golfo. E eu disse... Golfo, isso é coisa de... Mas não, o golfo é uma coisa... Ele disse, não, esquece os buracos. Faz aquilo, 18 buracos em 3 dias. Vai passear no meio do verde. É isso que tu vai fazer bem. E disse-me, vai meditar. Meditar. Diz-me, este médico, afinal, não é assim tão bom médico. Afinal, de facto, ele tinha razão. Mas nunca consegui meditar. E golfo também não. Na última vez que fui jogar golfo, atirei a bola. Caíram duas pinhas de um pinheiro. É muito difícil. E diz o Cádio. Ser a Brunhosa veio às pinhas. Não veio ao golfo. É muito difícil. Já experimentei golfo. Consegui ter alguma progressão. É pá, mas... Mesmo aqueles que já jogam há anos e anos e anos, de repente há um dia que parece que desaprenderam tudo. Há uma... Mas lá está. Às vezes é o ritual. É o ritual. É o ritual. É o grino. É o verde da floresta. É o... Sobretudo os campos que têm um desenho bonito, não é? E mais, Pedro. O contacto com a natureza. Há também ali... Eu quase que vejo filosofia em tudo. Não sei se tu começaste também a ver filosofia em tudo. O próprio duelo interno. Sim, claro. Quando tu falhas uma bola. Tu estás a lutar contra ti. Próprio. Não é contra os teus adversários, nem contra o taco. O taco não tem culpa nenhuma. A bola não tem. O buraco também não tem. És tu. É um desporto maravilhoso. E sabes que... Eu jogo para esse momento. Mas sabes que eu adoro ver golfo na televisão. Eu chego aos hotéis, depois dos espetáculos, às três da manhã. E há sempre um canal qualquer que está a dar um torneio de golfo. E não há nada mais relaxante do que ver outros acertarem onde tu falhaste. Olha, outra dica que tu me deste para conhecer aqui no Porto foi a farinha de pau. Eu não fui lá. Ah, não sabias o que era? Não sei o que é. Não sabes o que é. Já marquei. Nós vamos lá. Vamos lá. Ok. Mas tens que me fazer. Tens que me preparar para isto. Porque foi que me sugeriste. O que é que é isso? Eu não sou a melhor pessoa para te falar sobre isso. Seria naturalmente um cozinheiro, um cheque. A farinha de pau é um prato pobre. que é farinha de mandioca, que enche o estômago. Alimenta muito. Tem muita proteína. Alimenta muito. Mas é um prato que é dos países africanos. Eu não sei se existe mais incidência em Angola. Portanto, ele é importado para Portugal, depois da exploração que nós fizemos naqueles países, ele é importado para Portugal como um prato de enche-barriga. Percebes? É como comer batatas. Percebes? Ok? Não fico-te preocupado que é menos calórico. Mas já te vou explicar porquê. Mas, portanto, é farinha de pau, água, cozido de uma forma muito simples. Portanto, farinha de pau, chama-se de pau porque, enfim, a aparência de desmagar com aqueles almoxarivos. Com os pilões. Exato. E é muitíssimo nutritivo, mas não tem proteína. Percebes? Não tem proteína. Eu não sei se disse atrás que tinha, mas não tem. Sim. É calórico. É hidrato de carbono. É hidrato de carbono. E é bom hidrato de carbono. Porque ele não é processado, ele é cozido. Depois leva um pouco de azeite. Pronto. Ora, a farinha de pau era um prato que se dava no norte e no sul também. É como a açorda. Porque as famílias era a maneira que tinham de encher a barriga dos filhos. Ficavam saciados. Era a água, o pão incha, percebes? Um bocadinho de azeite, um bocadinho de salsa ou de coentos. E tens um prato maravilhoso que depois, com os tempos, um bocadinho mais de dinheiro. Mais enriquecendo. Permite. É como a pizza. Permite. Põe-lhes um ovo. Agora podes pôr um bocadinho de cação. Se calhar podes pôr... E farinha de pau é a mesma coisa. É um prato que começa por ser, de facto, um prato para pessoas com dificuldades económicas, que engana à fome, mas que depois começa a ter algum requinte quando adaptado. E tu vais comer uma farinha de pau, que é, dos únicos sítios que ainda faz farinha de pau, que é a farinha de pau, podes pedi-la, de peixe. Que era a que eu comia em casa. Eu sempre comia isso. Nós comíamos farinha de pau em casa. Que era a farinha de pau de peixe. Peixe desfeito. Feito pela tua mãe? Feito pela minha mãe. Vem completamente desfeito para a farinha de pau. Tu vem em papa? Não, não. Vem... Sabes o que é? Xerém. Sim, sim, sim. É parecido. O xerém é uma outra farinha, que não sei se é mandioca, creio que é de milho. O xerém é farinha de milho. Mas é parecido à consistência, percebes? E o xerém de berbigão ou de peixe é um prato maravilhoso. E a farinha de pau é isso. É peixe desfeito, robalo desfeito, pescada desfeita. E também há farinha de pau de carne, que é uma coisa que eu gosto, e de bacalhau. E também há farinha de pau mais rica ainda, que é com marisco, etc. Mas percebes? É uma espécie de... É um prato maravilhoso. Vou experimentar de tudo. Repara, tu podias ter aconselhado qualquer outro prato da gastronomia típica do Norte. Foste escolher uma coisa... Uma coisa... Mas atenção. Não é um prato típico do Norte. Sim, mas não é um prato típico. Mas já tem a ver com as tuas referências gastronómicas. Com as minhas referências gastronómicas e com as de muito do país. Muito do país. Porque apesar de nós provirmos de uma família resolvamente bem, nós adotávamos muita da coisa que era que se fazia, dos costumes. A pescadinha de rabo na boca e eram pratos... A farinha de pau é um deles, a sorda também. E, portanto, a farinha de pau faz parte do meu imaginário. Tu agora passaste por dificuldades financeiras, ainda bem, não é? Mais ou menos, sabes que... Já tiveste alguma fase assim mais... Mais ou menos. Mais ou menos. Mais acética, não por opção, mas por... Por descondição do disco. Não, mais ou menos. Quando eu editei o... Antes de editar o disco, passei ali uma fase complicadota, não é? De... Que o primeiro? Não consegui... Está a falar do primeiro? Sim. Antes do primeiro disco. Porque eu, enquanto músico, quando eu decido ser músico e... Acabo por anular as opções que tinha nos cursos superiores de engenharia, não é? Onde eu estava. Há uma declaração que se faz. Não existe, se calhar, ato mais... Mais rebelde. Não queria repetir esta palavra, não é? O ato... E estudar arte já é, de si, uma atitude política. Estás a perceber? Num regime em que tu tens, e sobretudo agora, tens as coisas muito compartimentadas. A maior parte dos miúdos que eu conheço estão já a projetar, ou os pais projetam, gestão... Economia. Economia, etc. São os cursos onde ele vai estar bem na vida, e percebe-se, e eu entendo isso perfeitamente. Mas, eu quando vou estudar música, havia duas opções. Ou vais para ciências, medicina, engenharia... Os cursos todos técnicos possíveis, e as várias engenharias, ou vais para letras, não é? Que é história, filosofia... Língua, expressão... Língua. E eu escolhi uma coisa que não era nenhuma nem outra. Foi estudar arte, estudar música, que eu já estava estudando no conservatório. Portanto, houve ali um momento em que eu disse, eu tenho que vingar com isto, porque senão vou estar a trair-me a mim próprio, e a dizer à minha família que eles tinham razão, não é? Quando tentaram impedir-me de fazer, apesar de não ter tido assim muitos impedimentos. Mas, portanto, tive que batalhar muito, e houve alturas muito complicadas, não de fome, mas de remedeio. Tu és um artista com todo o mérito muito bem-sucedido, a todos os níveis, e, obviamente, desenvolveste aqui um epicurismo. Vamos falar de epicuro, que é o meu, por acaso, é o meu filósofo. Foi a minha porta de entrada para a filosofia. Que bom. Obviamente que agora leio outras coisas, mas na filosofia clássica... Sim, o epicuro é uma porta de entrada. Contemporâneo dos estoicos, que eram assim, as duas escolas rivais. E o verdadeiro epicurismo, pouca gente sabe o que é que é. Não é só... Não é só o usufruto. Não o usufruto, antes, pelo contrário, é o controle dos desejos. Mas tu és... Não sei se te consideras um epicurista. Mas tu és... Às vezes, eu... Os estoicos falam nisto, e outras correntes filosóficas. Às vezes, eu ir à procura de algum ascetismo, para justamente nos... Estás a ver, nos... Certo. Nos colocarmos no desconforto, permite-nos valorizar o conforto. Isso faz sentido para ti ou não? Sim, faz. 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 Há algo no estoicismo que eu não gosto tanto. Porque depois passou para uma certa filosofia oriental, o budismo, etc. Que são filosofias um pouco afastadas da realidade. Ou seja, se estiveres sozinho, consegues ser feliz. Apesar de tudo no mundo, consegues ser feliz. E este sozinho é um sozinho... Às vezes, é um sozinho que é afastado. Há bocado falávamos da realidade política, da realidade económica. E eu não consigo ser feliz sozinho, sabendo que o outro tem fome. Sabendo que aqui ao lado, aquela família passa dificuldades. Sabendo que no mundo está a acontecer o que acontece. Ora, um certo estoicismo defende um bocado isso. Um certo retiro em relação ao... Em última análise, o budismo, que é uma filosofia, como tu disse, oriental, extremamente influenciada pelo estoicismo. A dada altura, são os grandes impulsionadores do ascetismo total. Vais viver para a montanha no Tibete, deixas perceber os problemas do mundo, deixas ter contatos e pronto, és feliz. Mas isto arrasta outro tipo de problema, que é o unattachment, como é que se diz? Os ligares completamente. Os ligares dos laços pessoais até. Portanto, se não casares, se calhar tens menos problemas. É verdade. Exatamente. Se não tivés filhos, tens de certeza menos problemas. É verdade. Mas e então? E tornamos-nos em quê? Em pequenas células uninominais a viver, cada qual na sua gruta no Tibete. É este o problema desse tipo de filosofias. Portanto, nós não podemos escolher religiões sem perceber o seu todo, não é? O budismo, a coisa romântica, os atores de Holy Use. Calma, vão perceber bem o que é, ok? Apesar de ter coisas interessantes. Sim, sim. Atuamente. Todas têm. Mas esse ascetismo que tu referes, e bem, eu o remeto outra vez para o plano Nietzscheano, de quem sou muito admirador, há bocado disse. Este plano Nietzscheano que é uma conciliação dos opostos, de um profundo mergulho no meio das pessoas, os conceitos são o que são, um mergulho na realidade, ler jornais é o que é, com outro mergulho numa interioridade, percebes? Que é, que é essa sim, asceta e às vezes mística. No sentido, o místico, a origem da palavra mística, quer dizer, o místico é aquele que tem uma conexão sozinho, ele próprio, é muito pessoal, se quiseres, com o divino. Perguntas-me, mas há aí uma contradição com... Com a religião. Com a religião. Não, antes pelo contrário. Não, não, não. E esta coisa do espírito, não há outra palavra para definir espírito, quer dizer sopro, não quer dizer, é sopro, porque quando nós morremos, damos o último sopro e portanto dizia-se, enfim, a palavra não vem necessariamente daí, mas quando o corpo deixa de soproar, deixa de ter espírito, é básico. Mas sim, espírito quer dizer este fluxo que passa por nós, não é? Mas não é uma coisa religiosa, desliga-se o corpo, a matéria, o espírito é também aí uma matéria que provém das ligações físicas que o corpo produz, que é o grande, a grande incógnita da ciência, é explicar a consciência, a consciência, aquilo que a religião chama alma. Achas que a consciência é eterna? Não vou perguntar se a alma é eterna, sei que pode ser a mesma coisa, se quiseres. Não, porque ser consciente, ser... Morre com a morte do indivíduo? Não achas que há um... Bom, aqui já entramos no campo esotérico. Eu gostava de achar... Platão, que rendes desta dualidade alma e corpo? O tal dualismo... Vapá, a expressão alma... Isto é uma conversa que está a falar sobre o teológico. A expressão alma e o espírito, que é devendo mesmo... Platão dizia que a alma, o corpo morre, e a alma continua. Porquê? Porque o corpo castigou-a com os seus erros. Portanto, a alma tem que se libertar. Tem que se libertar e vai e procura até que regressa ao outro corpo. E esse corpo, que é uma criança, esse corpo vai evoluindo, vai evoluindo. Depois a alma recorda-se de novo de muitas coisas que tinha aprendido. E isso explicava, segundo Platão, uma série chamado Princípio da Reminiscência. Eu acho essa teoria interessante. Poética, mas não necessariamente. Muito poética. Muito poética. A questão da consciência, aquilo que Platão quer dizer é... Como é que nós percebemos e nos apercebemos e sentimos e amamos e temos já alguns valores que nos são natos? Se calhar não. Como tem sido provado até pelas histórias dos meninos selvagens, que são criados com macacos, com macacos. E isso aconteceu agora com uma miúda na China, não é? Já tinha acontecido com um rapaz na Alemanha, no meio de lobos. E, portanto, é notável esta teoria porque a prática parece que a desmente, não é? Mas pensar algo depois da morte, eu acho que a questão da consciência é exatamente essa. A consciência é algo que sabe sobre si próprio. Mas há uma consciência universal. Acreditas nisso? E já entramos noutro domínio quase yunguiano, não é? Do consciente coletivo e esotérico. Acreditas? Não. Repara, que há uma consciência coletiva. Se houvesse uma consciência coletiva não tinha havido o ataque na Kazaki e Hiroshima, o extremínio de milhões de judeus. Pode haver uma inconsciência coletiva. Inconsciência coletiva. Não, não acredito nisso. O ego determina um cosmos e depois tens um macrocosmos e depois vais tendo microcosmos, dos quais os estados-nações são de organização, de perfeição, quase como elementos vivos de um organismo. E nós éramos dentro do microcosmos o mini-microcosmos de consciência pessoal que contribuiu a todo para esse organismo absoluto. No fundo é uma defesa de Deus. Claro que isso está certo enquanto cosmos. Nós somos todos grãos de areia, grãos de poeira, enquanto estamos aqui e cumprimos um papel, não é? Mas relativizar isso a uma entidade superior que eu acho que é extravasar um pouco, pelo menos, daquilo que se sabe. Eu gosto mais de falar sobre o que se sabe do que é que se acredita. É tal coisa de atrás da porta. Olha, atrás da porta eu tenho um elefante de corda roda. Então tu não acreditas em nada? Eu acredito que tenhas atrás da porta de corda roda. Se tu acreditares que atrás da porta tens um elefante de corda roda, acredito contigo. Pronto. Ou pergunto-te, o que é que tu acreditas? No momento em que tu me mostras o elefante branco. Sim. Desculpa, a corda roda. A corda roda. Deixas de acreditar. Porquê? Porque já o sabes. Pronto. Então pergunto. Saber e acreditar. E é a última pergunta que vou fazer, não é? Por acaso não é a última, mas é quase a última. No que é que acreditas então? Que não sabes, mas acreditas? Agora é que lixei com esta, não é Pedro? É. Acredito, acredito profundamente no papel transformador da arte e do conhecimento da pessoa em si. Acredito profundamente nisso enquanto objeto transformador social. Muita do papel da religião tem sido um papel quase, ou se quiseres praticamente, de evitar, querer evitar, pois na realidade não foi assim, querer evitar que se pratique o mal. Porque o ser humano não é desprovido de maldade. Nós temos muita maldade, como se tem visto, não é? Desde que há registro histórico de antropofagia, de tribos contra tribos, depois de zonas contra zonas, depois já são estados contra estados, etc. A Suméria, o Egito, a Grécia. Olha, o Nietzsche explica, não é? A genealogia da moral, não é? A genealogia da moral. Nós somos isto, nós somos umas coisas invasoras, nós somos mais silvas, estamos sempre a querer invadir os outros. A Rússia fez agora isso na Ucrânia. A religião tentou, aqui há uns milénios atrás, dar algumas regras. Olha, não matarás. Olha, não... Os 10 mandamentos são? Os 3 primeiros são, olha, não amas a mais nenhum Deus que não eu próprio. Sim, isso é bizarro. Os 3, são logo 3, caralho. Isso é pá. Mas estarão logo 3 na mesma coisa. E o 4º, não matarás. E depois o 5º, depois há, não sei se é o 6º que diz, não cobiçarás a mulher. A mulher do próximo? Essa é muito difícil. Nem nos escravos. Ora, Deus, que supostamente transmite esses 10 mandamentos, preocupou-se mais com cobiçar a mulher alheia do que com ter escravo. Escravos eram normal. Exato. Mas mulheres não. Mulheres não podes combinar. O conceito de escravo, nos 10 mandamentos, é normal. Ou seja, Deus, que diz a Moisés, não se lembra de dizer, olha, Moisés, olha, que ter escravos é uma merda folida. É melhor pôr aqui. Não. É, nunca cobiça a mulher alheia, nem os escravos. Pronto. E, portanto, é que é que tu acredita? Acredito nisto, pai. Acredito. Olha, acredito na amizade. Acredito na bondade. Acredito no amor. Mas eu acho que não acredito. E tu sabes. Eu estava aqui a fazer a distinção entre aquilo que tu sabes e que acreditas. Porque nós temos todos os dias exemplos disso, não é? Que a amizade existe. Pois, se calhar tens razão. Entendes? A minha pergunta era, o que é que tu acreditas? Ou seja, qual é que é o elefante que tu achas estar atrás, a cor-de-rosa que está atrás? Porque tu és, pá, acredito... Tu és muito racional. Não, eu não sou tanto, tanto assim, se eu fosse racional, não. Não tens aí um piano para eu me mostrar no que é que eu acredito. Eu percebo. Se eu tivesse um piano, eu me gostava de o que é que acredito. É que ao tocar um acorde, há qualquer coisa de divino que se processa ali. É um divino sem dogmas. Mas não te abriga a não comer carne de porco, nem a usar... Também não te manda para a fogueira se tu não quiseres acreditar. Vou ficar aqui mais uma hora, Pedro. Mais uma hora contigo, a conversa, Pedro. Olha, porque é sempre um gosto contigo. Passou uma hora. Passou uma hora. Vamos fechar com os 500 euros que a Heineken simpaticamente disponibiliza para que o convidado dê, dou. Portanto, já escolheste, já sabes? Muito obrigado. Em primeiro lugar, a Heineken. Sim, há uma instituição de acolhimento de jovens, de crianças, em Famalicão, chamada Mundos de Vida. Eu acho que é simbólica este contributo. Acolhem jovens que estão em dificuldades, mas acolhem transitoriamente, porque procuram famílias de acolhimento. Ativamente procuram? Ativamente. Ativamente com o trabalho notável. Eu já visitei a instituição, o trabalho notável. Crianças que querem ter uma família. Os olhos daquelas crianças, olhar para ti, dos bebés e 2, 3, 4 anos, aquela inocência a olhar para ti, a pedir família, não é? Não podem escar muito tempo ali. Portanto, estes 500 euros vão para pagar os selos da próxima carta que tiverem comandar. Não chega para muito, mas é o que é e é, mais uma vez, agradecimento à Heineken por este gesto. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. Até breve. Não podemos estar tanto tempo sem conversar. Muito obrigado. Muito obrigado ao Keovinha Buticotelli e à Heineken por este Maluco Beleza Especial Porto com Pedro Brunhosa. Estamos aqui na Criado de Manel, sugestão do Pedro Brunhosa. José António é aqui o responsável por este espaço. Estavas para encontrar um Manel. Porquê que não há aqui nenhum Manel? O Manel era meu sogro. Ah, ok. Então vem daí. Esta casa tem quantos anos? 34. 34 anos, muito conhecida. Basta olharmos aqui para a parede e percebemos que... É uma casa de comida tradicional. Trabalhamos com faunas de alenha, que não é muito comum haver faunas de alenha nas grandes cidades, nas grandes centros, porque é uma situação que dá muito trabalho. É por isso que é uma casa famosa, cheia de famosos a virem aqui. Falto eu, espero que me tires uma fotografia e companhe-os aí. Ah, obviamente. Tens que ter um... Pedro Brunhosa aconselhou a vir aqui a esta casa, provar a farinha de pau, que é um prato que vocês fazem, mas não está no menu, não? É um prato só por encomenda, não é? E era um prato que, portanto, aqui há muitos anos, as pessoas da idade de Pedro, da minha idade, meninos com 60 anos, tudo, não é? Os nossos pais apanham-nos essa iguaria, não é? Farinha de pau de pescada, farinha de pau de bacalhau, farinha de pau de cano. Se calhar a faziam com aproveitamentos, não é? Daquilo que se fosse... Os restos, não é? Porque eram tempos difíceis. E havia que aproveitar o que havia? Sim, e claro. E então, em questão ao Pedro, o Pedro, a mãe do Pedro, os pais do Pedro faziam a farinha de pau em casa, para eles e para os dois irmãos, e para ele, não é? Porque eles eram três irmãos, agora são dois, e obviamente que aquilo ficou-lhe na memória, porque é uma lembrança dos pais, e é uma lembrança de há 50 anos atrás, de 40 anos atrás, e tudo o que, quando uma pessoa se lembra dos pais, é sempre ótimo. Exatamente. E então ele pediu-te... Muitas vezes, e ele estava em Londres, estava a gravar em Londres, isso tudo, e ia entrar por dentro do avião, e dizia-lhe de vez... Olha, aqui há três horas estou aí. José António, demora duas horas e meia, arranja-me uma farinha de pau, somos dois, somos três, é só para mim, isso tudo. Eu costumo fazer farinha de pau, costumas fazer farinha de pau com o quê? Com pescada. Com pescada. Com pescada. Com pescada fresca. Hoje o que é que preparaste para nós? Hoje vamos comer uma farinha de pau de pescada. De pescada também, pronto. Então vamos comer tal como o Pedro Brunhosa gosta. Exatamente, igual. Se alguém quiser... Farinha de pau ou há Brunhosa? Há Brunhosa, já tem nome. Se alguém quiser farinha de pau, há Brunhosa. Tenho que me ligar numa horinha entre... Pronto. É possível. Mas é possível, claro que é. É possível. Então vamos ver como é que se faz, vais dar a autorização de ir à cozinha e ver como é que se faz a farinha? Claro que sim. Muito obrigado. Estás em tua casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Posso entrar? Como é que a senhora se chama? Eu e Inês, mas é a dona Lourdes. A dona Lourdes, que é a responsável. Ora, dona. Ora, esta senhora sabe que eu sou. É mais muito presente do que na televisão. Então vamos dar a mesma coisa. Então. Vai preparar aqui a farinha de pau. Sim. Vai-nos explicar tudo. Como é que se faz. Vai fazer tudo desde o princípio. Mais ou menos. Pronto. Sim. Então, como é que é? Conta-me tudo. Tem que ter peixe e cozê-lo. Quanto mais pesquinho, melhor, como é lógico. Exatamente. Cozer salzinho, nem água, duas folhinhas de louro e duas cabeçinhas de alho. Conforme a quantidade do peixe, tem que jogar com... Mas Ija, são estas mãozinhas que sá... Pois. Ija é a mãozinha de quem sá... Eu não lhe vou dizer, ponha seis folhas, porque não sei a quantidade do peixe. Em função da quantidade, sim. Em função da quantidade. Depois, prova de sal, se está com a quantidade que chega de sal... Retifica-se por no sal. Depois vai coar aquele peixe para um cesto furado, mas apanhando a água da cozedura. Esta é a aguinha do peixe cozido. Exatamente. Pronto. Depois faz um estrogido. Com a cebola. Com a alho também ou não? Não, só cebola. Só ponho de cebola. Ficando assim escurinho, sem ser queimado, mas escurinho, não é? Depois acrescenta-lhe... Águinha. É a aguinha. Depois, de ter a aguinha suficiente, mete-lhe lá dentro do peixinho, deixa ferver e vai-lhe meter a farinha própria. Ok. Então vamos entrar nesta coisinha da farinha. Como é que a farinha aparece? A farinha aparece. Esta água, deixa-se arrefecer esta água, que foi do peixe. De preferência... Essa farinha é farinha de... De milho. De milho. Algum milho especial? Não, de milho não, desculpa. De mandioca. Exatamente. Mandioca. Põe-se a aguinha. Põe-lhe a farinha de pau. Desfaz. Pronto. Misturar bem. Misturar bem, exatamente. E depois meter quando a água está a ferver de peixinhos. Ah, então isto, eu ficava com a ideia, que isto era meio panado, mas não tem nada a ver com panado. Não tem nada a ver com panado. Pronto. Por isso então fazer o estrogido, não é? Ter a aguinha do peixe, como estava a dizer. Esta farinha também pode ser, tem que ser desfeita com a água do peixe, mas em frio. Certo. Porque senão vai cozer a farinha, não é? Exatamente. Exatamente. Pronto. E é isso. E é isso. Então olha, vou deixar aqui o Diogo, que vai acompanhar aqui o processo. Sim. E eu vou já estar sentadinho à espera... Da farinha de pau. Da farinha de pau. Muito obrigado e a senhora, muito simpática. Ah, espera aí. Então, diga-se. Outra coisa, é que depois tem que lhe meter os coentros. Ah. É fundamental os coentros. Os coentros é que dá aquele... É, aquele gosto. Mas é só no final. Sim, senhor, para temperar no final. Não vai ser cozinhado, é só temperar. Exatamente, não vai ser cozinhado, é só temperar. Muito obrigado e até já. Já lhe venho dar os parabéns, se eu gostar. Se eu gostar, se eu não gostar, não venha cá. Se não venha me dar nas orenhas, que eu mereço. Até já, até já. Obrigada, até já. E aí 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 Vamos lá ver isto. Ah, os coentros põem-se no final, já cá estão. Já cá estão. Já cá estão. Olha só a consistência disto. E não é, bem, estão umas papongas. Farinha de pau, pescada, coentros. O cheiro, ah, primeiro é o cheiro. Tem uma cheira a pães. Hummm Pai, vou ser o primeiro a provar isto. Estou muito excitado, estou muito excitado. Isto é tão bom, espero. Eu vou levar, isto não vai. Eu vou levar para casa o resto. Mas vou mesmo. Há malta que põe picante ou não? É, podia estragar. Eu gosto de picante, mas eu não quero estragar. Eu não quero estragar. Não, eu gosto de picante, mas eu quero comer como... É pá, a cheira tão a peixe. Ótimo. Isto pede vinhaça, isto pede vinhaça. Que é meio sopa, não é sopa. Que até tem esta consistência. E é... Hummm... É consistente. O que entra é muito importante. É pá, este peixinho, pá, isto tá... Malta, vocês, isto é um segredo. Peçam varinha de pau na cozinha do Manel. Não está na carta. Ninguém uma horinha antes. O senhor faz. Isto é delicioso. Delicioso. Ok? Obrigado, Pedro, por nós. Obrigado. 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 Obrigado.